Os resíduos da limpeza, papel ou materiais impregnados devem ser descartados como resíduos químicos a gente já falou nessa questão de gerenciamento mas tem que ter muito cuidado nos EPIs Equipamento de Proteção Individual na Movimentação Onde é que você vai encontrar? Lá na ficha da emergência Lá na ficha PQ vai dizer quais são os EPIs específicos para a operação desses produtos porque não é simplesmente você vai colocar uma máscara semifacial com filtro e aquele filtro é para gás e ácido mas você está operando com vapores orgânicos ou você vai operar com amônia então para cada tipo de produto tem um filtro específico para aquele produto e tem produto que o filtro não adianta tem que ser um armandado, tem que ser oxigênio uma máscara autônoma então para cada produto tem um EPI específico coloca lá na tela Billy o que fazer em caso de acidente princípio de incêndio não tente ser herói chame ajuda imediatamente desligar o quadro de energia elétrica isso você já ouviu lá na matéria plano de emergência se souber usar o extintor use, se não souber não arrisque evacue o local o que fazer em caso de acidente acidentes com vítimas respigo de produtos químicos na região dos olhos lavar abundantemente no lava-olho pelo menos 15 minutos manter os olhos da vítima abertos e caminhar imediatamente ao médico jamais tentar neutralizar o produto respigo em qualquer região do corpo retirar a roupa que recobre o local atingido lavar abundantemente com água na pia ou no chuveiro de emergência dependendo da área atingida por pelo menos 15 minutos e caminhar ao médico dependendo da gravidade isso já foi falado aqui coloca lá Billy doenças da pele causada por produtos químicos então algumas doenças aqui indústria de borracha temos aqui vitíligo ocupacional causado pelo monobitio éter de hidroquinona então essa doença foi adquirida aí no manuseio de produtos químicos dermatite também aqui se eu observar esse colaborador não estava usando os EPIs adequados para a movimentação desses produtos e lembrando que tem produtos químicos que na hora não vai fazer efeito nenhum vai fazer efeito daqui a 5 anos daqui a 6, 10 anos por exemplo colaborador exposto ao acetato de vinila ele vai inalar e tem uma característica que chama a atenção do acetato de vinila que em pequena concentração o odor é adocicado tem o odor de tutti frutti aí o colaborador sente aquele odor gostoso e começa a inalar dependendo da exposição dependendo do organismo 5 anos depois aquele colaborador vai estar com a doença adquirir uma doença ocupacional não vai nem saber onde adquiriu mas foi através do contato com o produto químico coloca lá na tela Bini ó indústria de cimento então antigamente na excursão civil tinha muito dermatite hoje já tem um controle maior indústria metalúrgica indústria de extração de sal então doenças adquirida através de contato com o produto químico traz aqui rapidinho Bini então tem que ter muito cuidado eu conheço pessoas que está hoje perdeu um pedaço de pulmão tem pessoas que está aposentada mas não tem a qualidade de vida devido ao contato com esses produtos na hora que estava manipulando ah não preciso usar luva não preciso usar máscara e hoje está pagando muito caro então tem que ter muito cuidado na movimentação em manuseio com cargas perigosas temos aqui alguns exemplos de acidente no mundo com cargas ou produtos perigosos temos aqui 84 bom pau da Índia 4 mil mortos 200 mil pessoas intoxicadas tem pessoas hoje com sequelas devido a esse produto temos aqui a Alemanha em 1921 explosão 4 mil tons de nitratos de amônio 561 mortes temos aqui no Canadá acidente com cloro e butano 200 mil pessoas evacuadas temos no México aqui 4 mil e 300 feridos 3 milhões de pessoas evacuadas na Rússia 31 mortos 500 feridos e 4 mil 410 milhões de pessoas evacuadas o bom pau da Índia já foi falado então temos que ter muito cuidado com acidentes com carga perigosa dos veículos de desequipamento de acordo com o decreto 96044 os veículos devem garantir a segurança compatível com os riscos transportados durante as operações de cargas transporte descargas transbordo limpeza e descontaminação os veículos e equipamentos utilizados deverão portar os rótulos de risco e os painéis de segurança pergunta Tati temos sim do Paulo Teresina o aluno João de Deus quem trabalha com pintura pó que doença pode desenvolver quem trabalha com pintura pó vai depender muito do produto químico que ele está trabalhando então você tem que ler as características do produto então vai depender muito da exposição do colaborador vai depender muito do organismo do colaborador possa ser que vou dar um exemplo um exemplo prático aqui quem conhece aquele cantor Leandro e Leonardo então um dos dois morreu adquiriu um câncer na adolescência os dois trabalharam na plantação do pai deles na plantação de tomate com agrotóxico e o agrotóxico os dois tiveram o mesmo contato só que um organismo agiu diferente e o outro agiu totalmente diferente um adquiriu a doença e o outro não adquiriu então quem trabalha com pintura a pó temos que ler a FISPQ ver as características e se for o pó for inalar aí você vai ter que analisar qual a doença pode ter uma doença de pormão pode ter uma doença de pele vai depender muito da exposição e do organismo do colaborador então se ele trabalha mas ele está protegido ele tem um macacão uma luva uma proteção respiratória ele não vai ter doença nenhuma mas aí se ele não tem essa proteção vai adquirir N doenças isso vai depender muito do contato que esse colaborador tem lá na tela Billy vamos dar um pouco uma acelerada todos os veículos e equipamentos tanques destinados ao transporte a granel deve possuir o certificado de capacitação fornecido pelo Inmetro o condutor deverá possuir um certificado de habilitação através de um curso de treinamento específico que é um MOP movimentação e operação de produtos perigosos então todos motoristas que trabalham com carga perigosa tem que ter um MOP o condutor durante a viagem é responsável pela guarda conservação e o bom uso dos equipamentos e acessórios dos veículos o condutor não participará das operações de carregamento descarregamento e transbordo da carga salvo-se devidamente orientado pelo expedidor barra destinário e com anuência do transportador então se houver um consenso ele pode participar da operação todos que participam destas atividades devem utilizar os equipamentos de proteção individual então no curso do MOP tem que ter direção defensiva prevenção de incêndio elementos básicos de legislação movimentação de produtos perigosos e meio ambiente então o motorista ele vai estar apto a essas situações aqui temos a classificação rótulo de risco então temos aqui essas placas que se chama rótulo de risco veículos e equipamentos o veículo e equipamentos tem que ter estruturas de incêndio portátil e com capacidade suficiente para combater princípio de incêndio do motor e do carregamento jogo de ferramentas adequada para reparos em situações de emergência durante a viagem no mínimo dois calços de dimensões apropriadas ao peso do veículo e ao diâmetro das rodas e compatíveis com material transportado todos esses equipamentos que eu estou falando tem que estar portando no veículo se você observar temos aqui ainda 10 cones aqui na foto o veículo tem que ter 10 cones extintor tem que ter fita para isolar calço pá inchada placas perigo afaste tem que ter o kit de mitigação ao meio ambiente e lembrando que na carga de transporte perigoso é proibido levar alimentos é proibido dar carona o motorista tem que estar sozinho viajando essas placas laranjas que você está observando aqui na frente da carreta se chama painel de segurança de acordo com a resolução cada carreta tem que ter 4 painéis de segurança o primeiro painel é posicionado na frente ao lado esquerdo na frente da cabine do lado esquerdo do lado esquerdo do lado esquerdo